Bom dia rapaziada, tudo bem? Rapaziada, vamos dar início a um assentamento de broco, né? Olha só, pra você que tá iniciando, sempre escolhe o melhor broco, a lateral dele, ok? Pra você começar a levantar ele. Esse aqui, ó, vai ficar bem na divisa do muro, né? Aqui tá pegando bem na lateral do alicerce. Foi planejado pra isso. E você vai ver que é muito fácil, ó. Tá vendo? Eu vou usar a Pruma Fácil, ok? Olha só. Ele é prumo. É nível. E a Esquadra, beleza? Show de bola. Sempre rapaziada, manter uma distância considerável aqui, ó. Entre o ferro e a parede. Essa é ação. Não, assim. Isso é por mais fácil, rapaziada Você encontra no Mercado do Livre E vou deixar também aqui na tela O telefone fabricante, beleza? Olha só aqui, ó Depois nós vamos ver de perto aí como fica, beleza? Agora se você não tem ele, você pode aprumar com o prumo normal Beleza? E lá aqui, ó Tanto a prumo que ele nivela, né? Você pode ver que a cabeça dele do brócoo está caída assim Então, ó Ele já mostra Rapaziada, eu também, ó Outra dica interessante aqui também É que essas três primeiras fileiras Tem que ser uma massa impermeabilizada E nós usamos aqui, ó O SOS concreto Essas três primeiras fileiras aqui Tem que ser impermeabilizada, então vamos usar um SOS concreto Você vai comprar também pelo site www.scutoveio.com Ok, JD O meu alicerce aqui, você pode ver, não está impermeabilizado Beleza? E aí o que acontece? Temos que impermeabilizar também As três primeiras fileiras Então é muita dica, né? E um vídeo só pra vocês aí, ó E um vídeo só pra vocês Vem ver daqui de pertinho como ficou Aqui, ó Tá pedindo, ó Pra descer um pouquinho aqui, ó Ó Você bate na lateral dele também, ó Ó Pra ficar retinho aqui na lateral, ó Tá vendo? Retinho E aqui também, ó Esse outro lado Tem que ficar retinho também Vem ver aqui, ó Tá vendo aí, ó No prumo, ok? Ó como fica top de linha Fica show de bola E esse lado aqui, ó Também, ó No prumo e no nível Então Tá nivelado a cabeça do bloco E tá aprumado tanto essa lateral Que nessa frente aqui também Tá aprumado os dois Viu como é fácil aí Fazer A cabeça de uma parede, né? Aprumar o canto da parede Usei a aprumar fácil Pra tirar o pulo E nessa massa aqui Como a massa tem sido Pernibilizada Usamos O SOS Concreto Então Várias dicas E um só vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau